Lá vem Pedrada, hein? Alô, Remeiros! Com todo respeito, Vem comigo! Pelos trilhos eu vou Nessa viagem Abrir os caminhos Da vadiagem Fazer esse povo sorrir Imagina quem vem lá de Japeri Pelos trilhos eu vou Nessa viagem Abrir os caminhos Da vadiagem Fazer esse povo sorrir Imagina quem vem lá de Japeri Mas eu vou Vou pegar o trem Pra desfilar Lá vem Remeiros Vem da bachada de Campas e Turos Vou pra avenida Zamba E pelos trilhos E pelos trilhos Caí na ginga Vadiar E das histórias Que me fazem lembrar Um cheiro bom Ai, que cheiro bom Dos laranjás Dos vagões Como é famoso Viajar e admirar As estações Tantas vidas vão passar Minha central Na central é o meu lugar Divisos de jogos Desastres e vitórias Numa louca trajetória Eu levo a vida Pra enfrentar a batalha E nesse jogo Quero ver me ganhar Saio de casa Sem um tostão no bolso Com a corda no pescoço Quero ver me pegar Eu levo a vida Pra enfrentar a batalha E nesse jogo Quero ver me ganhar Saio de casa Sem um tostão no bolso Com a corda no pescoço Quero ver me pegar Sou ele Sou ele Velho vadio Da esquina Do boteco de sambas E rimas Sou resistência Sou cultura A verdade é lotado de pé Na força eu carrego minha fé Carrego minha fé E um ambulante Eu posso comprar Vem comigo E um povo guerreiro A pegar no patente Malandragem não quebra corrente É a alma do meu rino De janeiro De japeri Eu já cheguei lá na central A minha águia voltou É carnaval Pelos trilhos eu vou Nessa viagem Abrir os caminhos Da vadiagem Fazer esse povo Sorrir Imagine quem vem lá de japeri Vem nos trilhos Vem comigo, Remejo Nessa viagem Abrir os caminhos Da vadiagem Fazer esse povo Sorrir Imagina quem vem lá de japeri Eu vou Vou Pegar no trem Lá vem Remejos Lá vem Remejos Vim da bachada De Bamba Seguros Vou pra avenida Samba E pelos trilhos Cair na giga Vadiar Lindo as histórias Que me fazem lembrar Um cheiro bom Dos laranjais Dos vagões Como é famoso Viajar e admirar As estações Tantas vidas vão passar Na central É o meu lugar De risos, de choros Desastres e vitórias Numa louca trajetória Eu levo a vida Traguem a batalha E nesse jogo Quero ver ele ganhar Saio de casa Sem um tostão no bolso Com a corda no pescoço Quero ver ele pegar Eu levo a vida Pra inventar a batalha E nesse jogo Quero ver ele ganhar Saio de casa Sem um tostão no bolso Com a corda no pescoço Quero ver ele pegar Sou ele, sou ele Velho vadio da esquina Do boteco de sambas e rimas Sou resistência, sou cultura Abertado e lotado de pé Na força eu carrego minha fé Carrego minha fé E um ambulante eu posso comprar Lá vai o trem E o povo guerreira pega no patente Malandragem não quebra a corrente É a alma do meu rio de janeiro De japeri Eu já cheguei lá na central A minha águia É carnaval Pelos trilhos eu vou Nessa viagem Abrir os caminhos Da vadiagem Fazer esse fogo Sorrir Imagine quem vem lá de japeri Pelos trilhos eu vou Nessa viagem Abrir os caminhos Da vadiagem Fazer esse fogo Sorrir Imagina quem vem lá de japeri Eu vou Vou Pegar o trem Abrir os caminhos Abrir os caminhos Abrir os caminhos Eu vou